Fala galera! Sejam bem vindos! Hello Gamers! Tranquilo, eu sou o Joe! Galera, a gente tá aqui gravando de novo. Vamos continuar de onde a gente parou aqui e vamos falar com esse cara aqui irmão. O Adler. E aí Adler, tranquilo mano. A inteligência soviética que eu achei da Nang estava nos arquivos. Você já viu o Persos? Se eu já vi o rosto dele? Não. Essa foto no quadro é tudo que a gente tem. E já faz 20 anos. Ele tá aqui. Homem bonito. Espero que o tempo não tenha sido bom com ele. Vamos. Que mais tempo a gente conversar? Vamos falar com o... A gente se fala no caminho dela. Bom, ninguém quer falar comigo. Oi, se essa... se essa... Sucins quer falar comigo. Veio me entreter? Sai, irmão. Parece que o Vietnã acabou com você. Tá fazendo graça? A gente já não falou sobre isso? Olha, eu podia falar tanta coisa agora... Não. Esquece. Tudo bem. Só quando me disserem que não. Dessa vez, só vou administrar. Eu vou garantir que tem o que preciso. Tipo, eu tenho uma lista de conexões maior que a Grande Muralha. Se o Adler quer, eu vou em pé. Sem exceções. E o... e se eu pedisse um lança-chamas? Claro que eu consigo isso. Sem problema. Caraca, irmão. Você é bom, hein? Por que vocês me querem nessa equipe? Acho que a gente precisava desse upload tradicional da SEA. Irmão. A parque ali? É gente boa. Mas ela não é companhia. É o louco, mano. Por quê? Tinha um fuzil sem recuo. Eu consigo isso até semana que vem. Temor, irmão. Vou cobrar, hein? Beleza, valeu. É mais, irmão. Vamos lá, Jaci. Já... Fazendo a próxima missão, galera. Beleza, gente. Já leu isso aqui no próximo. A gente já fez isso aqui. Essa aqui a gente já fez também. Agora vamos nessa. Operação Caos. Então, escuta. Um ex-agente da SEA chamado Robert Aldrich se rebelou. Lembra e acha que esse idiota tá com o Perseus pra montar uma rede de espionagem dentro dos Estados Unidos. A gente adquiriu um disquete criptografado de um dos agentes dele que acreditamos conter tudo o que a gente precisa sobre essa rede. Se tudo der certo. A gente sabe onde o Aldrich está. E podemos ir lá agora mesmo. Mas se não der pra acessar o disquete, a gente pega o Aldrich, mas deixa a rede intacta. Você pode encontrar inteligência que vai ajudar a acessar o disquete em missões. Então, fica de olho. Pode qualquer nós. Examiná-se. Examiná-se. Beleza. Se você não decodificar o disquete antes de matar o... Se a gente decodificar esse disquete, pode ser que dê pra pegar a rede de espiões inteira. É aí que você entra. Mostra o que você sabe. Eu não sei nenhuma letra, mano. Eu não sei nenhuma letra, mano. Não sei se é isso, mas... Falta indicador. Eu não sei o que isso significa, irmão, mas... lembra. Examiná-se... ... ... ... O que que é isso? 9, 4. 0, 1. 0, 1, 17, 0, 1, 5, 7. Nossa, 0, 1, 5, 7. 0, 1, 5, 7. 0, 1, 7, 0, 5, 7, 8, 0, 5, 7. Deixa eu tirar uma foto desse aqui do meu celular. Aí eu consigo ver aqui, mano. Ainda bem que eu não tenho Face EQ. Eu consigo fazer tudo agora sem Face EQ. Olha que delícia. Deixa eu tentar umas coisas aqui, mano. Descriptografar. Código 0, 1, 5, 7. A senha 176325 Nem sei se é isso Ah tá 0157 176325 69 3377 O código é 01 17 25 0117 Quando eu não faço a mínima ideia Então as pessoas estão escondidas em evidências especiais que contei pistas para a ceia do disquete. A23 A23 28 50 28 A23 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 A24 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 A25 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e aí 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 a gente não tem como passar o cutscene né irmão é isso não dá para passar a cutscene galera que chato isso mano o jogo tem o episódio de colocar passar a cante se nesse caso você morrer né mano só o co-cofe do de que deu Então relaxa Calma, irmão, calma, calma Tem como ninguém me pegar aqui Irmão, não faço a mínima ideia de quem tá... Irmão, não faço a mínima ideia, tem gente me atirando, não faço a mínima ideia de quem que é Você tem que ter muita calma nessa hora, irmão Ah, meu irmão, o quê? Tem muita gente aqui, ó Beleza Beleza Cuidado Isso Vamos por aqui Tem gente aqui, irmão e DEM gekommen ou a de tirados? Como aí, gimão? Tem alguém no telefonado como outro prédio? RDAQ Ah, vamos lá, vamos lá. calma aqui ó para você Oxi E aí 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 Eu vou por ali, porque eu acho que deve ter gente aqui desse lado, galera. Nossa, relaxa. Ó. Relaxa. Relaxa. Mano, como que eu morri se eu tava protegido, jogo? O jogo não faz sentido, mano. Eu tava. O maralho o jogo, eu tava. O maralho o jogo. Porra, mano. Chega isso, mano. Tem alguém no telhado do outro prédio? Eu não sei. Amor, irmão. Amor. 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 Calma. 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 Eu consigo pegar aqui a munição. Tá bom. Cadê minha arma? Vamos lá. 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 Ele já era. Vamos lá. 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 Cadê, ó. Vamos lá. 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 Vai alongar. E aí Vamos, nossa, meu Deus, que missão top, velho, isso é louco. É, pelo jeito nem todo mundo pode ser a porra de orgênico. Tem a Demi Lovato que fez uma música aleatória com a Luisa Sonsa, né, é Luisa Sonsa, né, é, Luisa Sonsa, mano, que aleatório, mano, os fones dela deve ter gostado, né. Bom, galera, a gente já fez essa missão. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, a gente vai ficando por aqui, a gente volta no próximo episódio, é isso aí. Tchau, tchau.